Renato Alves, vamos dar continuidade, vai falar sobre o BuddyPress. Boa tarde, desculpa pessoal, pensei que a minha palestra era mais daqui a meia hora. Vamos lá, eu vou falar sobre estendendo o BuddyPress, eu resumi aqui com a classe BP Component. Eu sou Renato Alves, sou do Recife, Pernambuco, esse é meu segundo WordPress que eu participo e também que eu sou palestrante. Eu sou desenvolvedor, né, freelancer, tanto de WordPress como de BuddyPress no Recife e também sou desenvolvedor fullstacks de um projeto pessoal, que é o Inglês na Rede e também entrei agora há pouco recentemente na agência canadense SoCal. E também sou um contribuidor, já faz uns três anos, tanto de tradições como códigos, tanto do BBPress quanto também do BuddyPress. A nossa tarefa nessa palestra de hoje é a gente vai entregar dois plugins, porque qual é o nosso objetivo? Primeiro é dar uma introdução básica do que é o BuddyPress e segundo é mostrar o potencial de integração que esse plugin tem com outros plugins que tem no WordPress. e para fazer essa integração, a gente vai utilizar o WooCommerce, que é um plugin muito utilizado e que eu acho que tem um potencial bacana das pessoas fazerem a integração entre os dois. E nesse meio tempo, a gente vai aprender como é fácil integrar outros plugins dentro do BuddyPress através da classe BP Components, que é a classe do Core do BuddyPress. Entendeu? Então, a nossa tarefa nessa palestra de UBS é integrar o WooCommerce dentro do BuddyPress e a gente vai ter um estudo, mais ou menos um estudo de caso, de como a gente vai fazer isso com exemplos. Então, primeiramente, para quem nunca usou ou nunca ouviu sobre o BuddyPress, ele é o seguinte, o BuddyPress é um plugin de redes sociais. Então, por exemplo, você é capaz de criar com ele qualquer tipo de rede social que você pensar. ele é criado dentro do WordPress e você pode criar com ele tipo de comunidades tanto online ou offline, no caso de intranets, ou grupo de usuários. Assim, eu ainda não vi um tipo de rede social que não possa ser utilizada com o BuddyPress, porém, em cada caso, embora não existam plugins que integrem com o BuddyPress, mas que podem ser criados, mas ele é flexível da mesma forma que o WordPress é flexível também. Aí, eu vou mostrar agora alguns exemplos de... só alguns exemplos para mostrar sites que utilizam o BuddyPress, que é esse que é o meu projeto pessoal, que é uma comunidade de estudantes de inglês, onde a gente tem professores e estudantes. É bem recente, que eu lancei agora há pouco. Tem também, tem o Tess Kitchen, que ele é um site de receitas. Então, tipo, as mães, elas compartilham receitas com outras mães e as pessoas podem curtir, comentar, compartilhar receitas. Tem uma série de funcionalidades e é um dos sites que utiliza o BuddyPress um pouco mais longo. E eu descobri ontem, pela primeira vez, que tem uma versão desse site, não é do mesmo dono, que tem 1,8 milhões de usuários, que é o maior site que utiliza o BuddyPress que eu já conheci. Mas, só que eu não tinha tempo de colocar na palestra, eu nem coloquei aqui. E tem um tributário, que esse é de um cliente dos Estados Unidos, que é mais assim, para o pessoal que trabalha com contabilidade. E o legal desse caso aqui, é que ele utiliza com o WordPress multi-site. Eu não sei se vocês já ouviram falar, que é onde você consegue criar redes de sites. E o BuddyPress, ele tem integração... Tem integração com o WordPress multi-site, onde, por exemplo, você pode ter um perfil de usuário entre vários sites diferentes, embora os idiomas, o domínio sejam totalmente diferentes. Então, vamos lá. Aí, a questão é por que você vai integrar o WooCommerce com o BuddyPress. Aí, eu coloquei aqui, três exemplos que eu acho que seria interessante, como se fossem três úteis de casos que você poderia pensar em integrar. Que seria, primeiro, sites com assinaturas ou produtos. Ou seja, se você tem, por exemplo, um site, uma rede social, onde a pessoa precisa pagar para ter acesso, e também, dentro desse mesmo site, você tem produtos, você não vai querer ter uma página de contas, onde tem os pedidos, o endereço de entrega, os métodos de pagamentos, e também um perfil para o BuddyPress. Por exemplo, se você estiver seguindo amigos, perguntas e respostas, você vai querer integrar os dois no mesmo perfil, ao invés de ter dois separados. Então, isso é um bom exemplo de integração do WooCommerce com o BuddyPress. O segundo são os sites que têm como foco componentes do BP, do BuddyPress. Por exemplo, se a sua comunidade é focada em grupos, você também não vai querer separar, porque todas as configurações dos grupos são no perfil do BuddyPress e não do WooCommerce. Então, se você vende alguma coisa e a sua rede social é focada em algum componente do BuddyPress, o ideal é que se utilize e integre esses dois. Ou, por exemplo, evitar confundir o usuário. Exatamente. Se você manter os dois separados, você vai confundir, porque quando o cara compra alguma coisa, tem um perfil, a conta do usuário no WooCommerce. E quando ele vai alterar alguma coisa sobre a rede social, tem um perfil no BuddyPress. Então, isso confunde o usuário, então é melhor integrar os dois. Então, vamos lá. Aí agora eu vou apresentar um pouco sobre a classe BP Component, que é o seguinte. Essa classe, o BuddyPress, eles têm muitos componentes. Então, esses componentes, eles compartilham algumas características. Então, para facilitar a recriação ou criação de outros componentes, os desenvolvedores, no início, criaram essa classe, que isso é mais voltado para a programação, mas eu acho que é um conceito que dá para todo mundo entender. Para que toda vez que você fosse criar um componente, já viesse essas configurações e você, como desenvolvedor, não precisava recriar. Exemplo, menus, arquivos do componente, se você tem uns arquivos padrões que você carrega, então, ele já vem lá o carregamento desses arquivos. Grupos de cache, quando você tem um site que utilizam muito cache, ele já cria o grupo para você. Ele registra os post-ups e as taxonomies do site. Você só precisa definir quais são os post-ups e as taxonomies. Ele se encarrega de criar. Tabelas de banco de dados, se no caso o seu componente que você vai criar necessita, ele já cria isso para você no padrão correto do WordPress. Tabelas de metadatos também são importantes. Permalinks são aquelas URLs. Se o seu, por exemplo, comunidade ou componente do WordPress precisa de URLs específicas, você só precisa definir que a classe BP Component, ela cria para você e também regras de rescrição. Então, assim, mais à frente agora, a gente vai ver o seguinte. Um exemplo, isso, um exemplo de como ela é usada no WordPress, como a classe é usada dentro do próprio WordPress e também como ela é utilizada por outros plugins. Então, esse exemplo aqui que eu vou dar é como é utilizada por um plugin externo. O WordPress Follow é um plugin que ele dá a funcionalidade de você seguir. Porque o WordPress, ele permite você ter amigos. Então, eu te sigo, eu solicito tua amizade, você aceita, aí a conexão é feita, a gente se torna amigos. Porém, o Twitter, por exemplo, você não precisa disso. Porém, não é padrão do WordPress essa funcionalidade. Então, um dos desenvolvedores fizeram por fora esse componente, que aqui tem até um exemplo legal, que ele está criando a classe, criando a classe, mas ele está estendendo a classe BP Component. Aí, a partir dali, todos os componentes que eu falei agora há pouco, cria para o padrão e ele só adiciona o que é específico para aquele componente que ele está criando. Acho que eu fiz alguma coisa aqui. vamos lá. Esse outro exemplo aqui é de um cliente lá dos Estados Unidos que o que ele queria no site deles ele tem vários idiomas. Então, por exemplo, se eu sou um cara que criou artigos para o tributário no Brasil, então, no Brasil aqui vai aparecer vai aparecer apenas ok, pronto. Aí, aqui no Brasil os textos vão aparecer apenas os artigos que ele escreveu nesse site. Se ele estiver, por exemplo, no site text.network que é a versão em inglês e ele vai escrever artigos em inglês naquele site, então, lá vai aparecer apenas os textos que ele escreveu naquele site. Embora ele esteja utilizando a mesma instalação do WordPress a mesma instalação do WordPress para todos os sites da rede dele porém, só puxa os artigos e os comentários que ele publicou naquele determinado site. Então, para criar essa funcionalidade que isso aqui é um perfil do WordPress então, o que é que eu fiz? Eu criei uma classe do BP Component e eu defini quais são as URLs e algumas questões foram removidas que não precisavam para esse caso mas, por exemplo os arquivos para puxar essas informações as URLs que para aparecer lá o nome do site o nome do usuário mais textos então, tudo foi criado com o WordPress com a classe do BP Component e eu só fiz apenas definir qual era essas informações e o WordPress ele se encarrega de criar o restante entendeu? agora a gente vai passar para uma parte mais prática que eu quero mostrar mais ou menos como para quem estiver interessado ou para quem quer ter o conhecimento seria feita essas integrações que era a nossa tarefa nessa palestra que é o seguinte os requisitos de integração a gente precisa ver para integrar o WooCommerce com o BunnyPress a gente precisa verificar três coisas quais são as páginas por exemplo o WooCommerce tem a página de pedidos visualizar pedidos editar endereço parece que você não tem enganado cinco ou seis páginas então, como é que a gente vai fazer essa conversão do WooCommerce para o BunnyPress os endpoints que é quando você por exemplo você tem endereços mas você tem editar endereços cobrança editar endereço entrega então, a gente tem que fazer essa conversão para o BunnyPress para a pessoa alterar no perfil do BunnyPress e os permalinks também tem a questão do conteúdo porque quando você tem lá o seu pedido por exemplo no WooCommerce aí você clica para visualizar aquele conteúdo também tem que aparecer no perfil do BunnyPress e por último o redirecionamento exemplo quando você vai alterar o endereço ele não pode enviar o cara para a página do WooCommerce ele precisa enviar de um cara que estava que era no perfil do BunnyPress então, a gente vai ver alguns códigos eu vou explicar bem rapidamente porque a questão é nem meio que visualizar o código mas mostrar como é fácil com poucas linhas de código você consegue fazer isso então, por exemplo isso aqui é um exemplo bem simples de como eu faria ah, esse exemplo que eu vou dar agora foi de um caso no meu site inglês na rede porque eu estava pensando o seguinte eu queria testar essa ideia de integrar o WooCommerce dentro do meu site então, eu pensei vamos criar um teste então, nesse teste que a gente vai ver aqui é como se o usuário fizesse uma doação no site usando o WooCommerce em vez de você comprar um pedido você doava alguma coisa aí, para a gente criar isso o que a gente faz? a gente cria uma classe estendendo o BP Component e a gente cria para o padrão qual é a nossa classe o ID do nosso componente e o nome que eu decidi chamar Apoio aí, a gente definiu aqui só quatro filtros que esses filtros fazem o que? eles modificam o endpoint a URL da página se você está na página do WooCommerce ou não e na hora de você carregar o template que vai aparecer na página do perfil do Bodypress e logo de início a gente também remove a URL a navegação do WooCommerce porque se você não remover ele vai continuar dando erro porque essa navegação não existe no Bodypress tipo assim o WooCommerce ele tem a navegação dele e a gente vai usar do Bodypress então a gente não precisa do deles mas o WooCommerce por padrão ele carrega então a gente tem meio que criar um hacker aqui para que esse para que essa navegação ela não carregue e a gente use a navegação do Bodypress feito isso a gente vai adicionar algumas informações globais que é o que? primeiro a gente vai ativar automaticamente o componente por exemplo quando você entra no Bodypress você tem que ativar os componentes que você quer nesse caso específico o usuário não precisa ativar ele automaticamente depois a gente vai definir qual a url que isso vai aparecer no perfil do Bodypress exemplo site barra renato alves barra minha conta que é a conta do usuário do WooCommerce exemplo na minha conta que vai ter lá minha conta barra pedidos minha conta barra edição de endereço minha conta barra sair ou minha conta barra esqueci outra lá aí a gente cria a gente define qual é o slug se necessário da minha conta e a gente adiciona por exemplo aqui ele já está pegando o parent isso é um termo mais de desenvolvimento que diz o seguinte pega essas informações porque a classe BP Component já está dando conta do resto ele já está adicionando tudo o que é necessário para fazer isso acontecer eu preciso apenas definir o padrão para que isso seja para que isso funcione e aqui a gente faz o seguinte se o usuário estiver logado a gente pega a URL do usuário exemplo site barra Renato Alves e a gente adiciona a slug que a gente criou ou seja site barra Renato Alves barra minha conta então de início a gente precisa disso para que isso apareça lá no meu perfil dentro do bodypress no perfil dos usuários da comunidade aí a gente tem a questão dos menus eu coloquei aqui só a parte que interessa dos menus que é o seguinte a criação dos menus existe um código aqui para cima e um código aqui para baixo mas é irrelevante para esse exemplo a única parte irrelevante é o seguinte o WooCommerce ele oferece uma forma de você pegar todos os menus da página de contas lá então o que eu peguei aqui para cada menu que existe do WooCommerce eu quero pegar o do dashboard e o do logout e eu quero remover e também eu quero pegar se o componente do bodypress de configuração estiver ativo eu quero remover a URL de editar conta por que isso é importante porque o bodypress ele já tem a opção de você editar sua conta então você não precisa a do WooCommerce o bodypress já tem uma opção de você sair da sua conta então você não precisa do WooCommerce e o painel principal não é necessário porque a gente já criou minha conta aquele minha conta vai ser o painel principal então se você quiser deixar você remove isso aqui do seu site se não você adiciona isso daqui porque vai ser duplicado vai ser irrelevante você ter essa informação onde você já tem do bodypress e isso também melhora porque você tem uma integração entre os dois plugins bem mais suave bem mais fácil mais tranquilo aí agora a gente vê a parte principal por que o WooCommerce ele usa a gente aqui na verdade está filtrando quando você envia um formulário no WooCommerce em vez de você ir direcionar o cara para o WooCommerce você direciona ele para o seu site o seu perfil bodypress aí aqui a gente pega na verdade se o nosso componente está ativo que é a minha conta a gente verifica por exemplo se o logavo se ele estiver ativo também que a gente removeu na versão anterior e se o cara está direcionando se tiver a gente redireciona ele para onde ele veio se não a gente redireciona ele para a nossa conta do usuário entendeu isso aqui é um termo mais técnico mas é só para demonstrar que é necessário você fazer isso porque senão a integração não vai ser completa senão sempre quando o cara for editar o endereço de entrega ou de cobrança ele vai sempre voltar para a página do WooCommerce ao invés de voltar para onde ele veio que é o perfil do camarada entendeu esse aqui é o ponto onde você diz ao BuddyPress qual é a tela que ele deve utilizar ou seja a gente pega ali se o componente ou melhor se a página que o cara estiver visitando for de pedidos entendeu e se a página de pedidos for visualizando o pedido ele vai pegar o seguinte vai remover os pedidos isso aqui é tipo um hackzinho para fazer com que se você estiver visualizando o pedido o pedido do cara apareça lá entendeu porque no WooCommerce já está tudo integrado entre eles mas aqui não aí o que a gente pega a gente remove o título porque o BuddyPress já toma conta disso você não precisa ter o título do WooCommerce caso contrário naquela parte lá de SCO no site vai ter vai estar mal configurado e não vai ter um bom efeito de SCO para o perfil do camarada segundo a gente pega o conteúdo que a gente vai definir daqui a pouco nesse próximo slide e terceiro a gente pega um plugin pega um template para utilizar dentro desse componente porque cada componente tem um sistema de templates diferente o padrão é o de plugins porque isso subtende que seria um plugin se você tiver um template diferente você adiciona aqui o caminho correto dentro do seu tema ou do seu plugin que ele carrega aqui quando a gente for colocar o conteúdo dentro desse wc traço content aí ele vai pegar esse template aqui para adicionar as informações lá dentro aí vem a parte interessante quando eu fiz esse teste aqui quando eu criei pela primeira vez faz uns acho que uns 20 ou mais de 30 dias então que foi antes da versão 2.6 do WooCommerce então antes da atualização do 2.6 eu só precisava fazer isso eu colocava lá wc traço content que foi isso que a gente colocou aqui tá vendo ali wc traço content ele tá pegando essa aqui tá filtrando o conteúdo da página minha conta que você cria no WooCommerce e as informações que tá lá ele bota lá naquela página depois que o 2.6 foi atualizado o WooCommerce ele adicionou ele mudou a forma de você criar editar e mostrar a conta do usuário então tipo se você quiser criar outros endpoints pro WooCommerce você pode que antes era mais complicado ele facilitou porém ele também mudou a forma de você puxar o conteúdo de cada página da conta do WooCommerce então depois de 2.6 teve que mudar a forma de você puxar esse conteúdo pra sua página do Bodypress que primeiro o que a gente faz que o WooCommerce ele guarda as informações do da página do usuário no global do 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 WordPress então a gente pegava se você tiver por exemplo na página de como é que se chama em português de entrega não é não eita como é que se chama essa palavra em português tipo assim quando você vai editar seu endereço tem o de cobrança cobrança isso não é de entrega quando você tiver na página de cobrança aí ele vai pegar o que? o conteúdo da página de cobrança e vai adicionar quando você estiver visualizando a página de pedidos ele vai pegar o template o conteúdo dos pedidos e vai retomar na página quando você tiver na página minha conta que essa aqui é a página do painel ele pega o conteúdo e joga lá pra todas as outras páginas ele joga o conteúdo lá pelo endpoint essas são as únicas três opções que precisam ser específicas pra essa integração funcionar pronto feito isso o que a gente fez até agora? a gente criou a base a gente criou uma forma de transferir o cara pra quando ele editar alguma coisa pra o template do pro template não pro perfil dele a gente criou uma forma de puxar o template correto pra mostrar o conteúdo correto e a gente adicionou o conteúdo quando ele existir agora a gente precisa ajustar as urls porque elas ainda são diferentes então primeiro lá em cima o que a gente pega? quando o componente da gente não estiver ativo ele retorna a url normal que isso aqui está filtrando as urls do WooCommerce entendeu? então o que ele pega? pra cada menu do WooCommerce entendeu? o padrão ele não existe o visualizar o pedido então a gente pega e adiciona ele aí a gente pega todas as urls do WooCommerce adiciona a de visualizar o pedido e a gente coloca aqui nessa variável aí a gente pega se ele existir a gente adiciona o seguinte o padrão o de pedidos é o seguinte site barra renato barra pedido porém ele vai entrar em conflito quando você tiver site barra renato barra pedido e o número do pedido aí a gente adiciona na url pedidos aí ao invés de aparecer site barra pedidos barra o número do pedido a gente adiciona o domínio do usuário entendeu? o que a gente está basicamente dizendo aqui é o seguinte ao invés de você mostrar a url do WooCommerce eu quero que você mostre a url do perfil do usuário que está logado naquele momento então se tiver for renato vai aparecer lá o nome do site mais renato mais a url do WooCommerce entendeu? ou a sua url e assim sucessivamente e aí para encerrar o que a gente faz ali a gente cria isso aqui é uma forma que todo desenvolvedor vai ter uma forma diferente de fazer mas basicamente eu adicionei a minha classe que é o meu componente a uma variável que está na raiz do bodypress e adicionei isso em uma action então em algum lugar no meu plugin eu coloquei o componente e fiz adicionei literalmente entendeu? feito isso o que vai acontecer? que esse aqui foi o exemplo que eu dei então por exemplo aqui eu estou no meu perfil da minha comunidade tem aqui os outros componentes como configuração seguidores com o componente do bodypress follow seguindo meu perfil atividades nas turmas e apoio nesse meu componente de apoio eu tenho as urls do WooCommerce que é painel pedido downloads endereços detalhes de conta e sair que nesse exemplo aqui lembra que eu falei que era para remover mas eu deixei apenas para mostrar entendeu? que em algum outro aqui nesse caso aqui não aparece mas aqui em cima tem uma opção de você sair esse detalhe de conta não precisa porque tem configurações do próprio bodypress então assim eles são irrelevantes mas está aqui só para aparecer então nos pedidos aqui está todos os pedidos de teste que eu fiz entendeu? que é no mesmo sistema do WooCommerce o pedido a data de quando foi feito que essa aqui eu fiz é hoje ou foi ontem então por exemplo se eu pegar esse primeiro pedido aqui e clicar lá em visualizar aí vai aparecer o pedido o pedido foi feito dia 23 aqui é um layout que é voltado para o site aqui em questão mas o layout pode ser provavelmente vai ser de acordo com o tema que você estiver utilizando entendeu? mas isso aqui é no perfil do bodypress isso não é no WooCommerce aqui são os endereços então se você clicar em endereços aqui vai estar os endereços de cobrança se tiver endereço de entrega também vai estar ali embaixo se você clicar em alterar ele vem para a página de você alterar todas as informações do endereço que você atualizando ele volta para o mesmo local entendeu? isso tudo sem sair do bodypress esses aqui são detalhes de contas que eu deixei aqui apenas como exemplo mas que eu recomendaria remover porque essas informações aqui está tudo em configurações entendeu? a menos que tenha alguma informação adicionada por outro plugin no WooCommerce que vai aparecer aqui aí eu recomendaria remover lá e deixar isso aqui caso contrário é melhor deixar lá as configurações porque é duplicado duas informações no mesmo local e vai confundir o usuário e só entendeu? então basicamente o que a gente fez foi fazer com que se você tem uma comunidade que vende ou que vende assinaturas ou que precisa integrar o bodypress e o WooCommerce você integra tudo no bodypress entendeu? ao invés de separar as coisas e deixar o usuário confuso entendeu? e é só alguém tem dúvidas? com um pouco técnico concordo show de bola mas se aparecer alguma questão fica a vontade em conversar com o Renato durante o intervalo é legal é legal que esse conteúdo ele já casa com o que o Leonardo falou que ele falou sobre a parte mais de marketing de planejar o negócio aqui você já está trazendo uma ferramenta que já casa com para colocar isso no ar então isso já ajuda isso é uma questão que eu fiz foi por causa pessoal mas eu pretendo lançar um plugin tipo assim onde o usuário não precise fazer isso ele vai chegar lá no repositório de plugins do WordPress baixa e faz tudo automaticamente se ele precisar pensar em nada com poucas configurações isso é algo que assim eu não sei se tem necessidade de pessoas fazerem isso mas que eu acho que se tiver vamos lançar lá show de bola dando continuidade a gente vai ter agora a palestra com a Ana que ela vai falar sobre como criar conteúdo de qualidade